Música Olá, você sabia que no Brasil 730 mil pessoas vivem com AIDS e que isso corresponde a 2% dos casos no planeta? Esses dados foram divulgados neste ano pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e a base de informação é de 2013. Já em São Paulo, os números também são alarmantes. A capital paulista possui cerca de 12 milhões de habitantes, só que ela concentra 12,3% dos casos de AIDS no país. A cidade vive inclusive uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis, as famosas DSTs. Para justamente combater esse problema e ampliar as ações de prevenção, o programa municipal criou uma parceria com diversas ONGs da cidade. E a gente vai entender melhor como funciona essa associação na matéria a seguir. Vamos ver? Teatro, inclusão digital, atividade física e dança. Essas são algumas das diversas atividades promovidas por organizações não governamentais da capital paulista, que são voltadas para a prevenção de DSTs e para pessoas que vivem e convivem com HIV AIDS. As ONGs são apenas quatro de um total de cerca de 20 organizações que foram selecionadas para receber financiamento do programa municipal DST AIDS da Secretaria de Saúde de São Paulo. O objetivo foi ampliar as ações de prevenção e reduzir o contágio das DSTs na cidade. Após mais um ano de associação, o programa municipal organizou uma série de eventos temáticos para que as ONGs pudessem mostrar os resultados obtidos neste período. Penso que é o coração do SUS. A participação popular, o controle social das políticas públicas são premissas do SUS. Não haveria o sistema funcionante, operando, não fosse essa parceria. Justamente pelas quatro ONGs atuarem na prevenção e na atenção das pessoas com HIV AIDS, o encontro de hoje teve como tema controle social e prevenção na comunidade. Uma dessas organizações parceiras da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, é o Mopaides, o movimento paulistano de luta contra a AIDS. É totalmente político, não é político partidário. É da política contra a AIDS, da política de controle social. Então, o Mopaides é um espaço político. Outra ONG que esteve presente no evento e que pôde mostrar os trabalhos realizados durante o primeiro ano de associação com o programa municipal foi o projeto Bem Me Quer. O projeto Bem Me Quer é uma instituição sem fins lucrativos, que está agora em dezembro, 1º de dezembro, faz 18 anos. Estamos na luta contra a AIDS aqui na região de Perus e atuando na promoção e prevenção às DST AIDS, na atenção às pessoas vivendo com HIV AIDS, cuidado extensivo aos familiares em situação de vulnerabilidade social. A ONG conta com diversas atividades, que vão desde a promoção humana, assistência, controle social e educação e prevenção. O Bem Me Quer criou ainda a Renorte, uma rede de serviços públicos da região norte e nordeste. A Renorte surgiu da necessidade dos encaminhamentos do usuário. A gente percebia que precisava conhecer uma rede de serviços, precisava acessar rede de assistência social, precisava dialogar melhor com a rede de serviços. Então, a gente criou a Renorte. Para nós, da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, é fundamental essa parceria entre a sociedade civil e os equipamentos de saúde da região. Eu acho que tem uma complementariedade entre esses dois segmentos para o enfrentamento da epidemia de AIDS. O Instituto Vida Nova também é uma organização não governamental, parceira do programa municipal DST AIDS. A ONG conta com diversas atividades que visam a melhora de vida dos participantes, como reuniões, exercícios físicos, alfabetização digital e até a elaboração de um boletim para compartilhar conhecimentos. O Instituto Vida Nova é uma ONG AIDS, situada na região leste da cidade de São Paulo, que atua não só na área de assistência, como prevenção, direitos humanos e, principalmente, controle social, dentro das políticas públicas de saúde e DST HIV AIDS. O Vida Nova conta com mais de 700 participantes, usuários estes que logo percebem um novo olhar para o dia a dia com a realização das atividades. Quando eu descobri que eu tinha doença, a minha vida virou um caos. Eu me fechei para o mundo, me fechei para as pessoas. E depois que eu conheci a ONG, a minha vida tem tido um outro sentido. Eu agora me sinto gente de novo. Realmente, para mim, foi uma vida nova de verdade, sabe? Porque antes de conhecer a Vida Nova, eu não conhecia nada, eu não tinha informação. Eu era alienada a tudo. Para mim, eu morrei e pronto. O dia que eu resolvi ir em busca de informações, aí eu abri minha mente, minha cabeça e vejo a coisa de outra forma hoje. Outra ONG que também teve a oportunidade de mostrar os frutos conquistados durante o primeiro ano de associação, foi a CAF. A CAF é a Casa de Assistência Filadélfia. Ela é uma ONG AIDS, que está situada lá na Zona Leste de São Paulo. E ela começou com o trabalho de uma senhora, uma dona de casa, isso em 1988, dona Nadir Salles Uliano, que perdeu um filho naquela época, quando a AIDS, a epidemia estava se instalando, e ela perdeu o filho dela por conta do HIV, por conta da AIDS. O trabalho da ONG é bem diferenciado, já que a organização encontrou na arte uma forma de promover a saúde. A metodologia que nós encontramos, que facilitasse a abordagem do tema, não só de prevenção para a DST AIDS, sífilis congênita, mas também as questões de violência sexual e de exploração, são as linguagens artísticas. Então a gente usa uma metodologia que é a arte-educação em saúde. A CAF, inclusive, trouxe para o encontro das ONGs parte dos materiais produzidos pelos participantes, como estes painéis grafitados e diversos itens de artesanato, que mudam a vida de quem os faz. Melhorou a autoestima, conheci muitas pessoas, a gente também recebe uma ajuda, quer dizer, para mim foi muito bom. No encontro, as ONGs tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho de cada uma, criando assim uma integração entre elas. A luta contra as DSTs e o HIV AIDS não pode parar. E São Paulo, com certeza, segue neste caminho, ao contar com a contribuição dessas organizações. A gente espera que as pessoas que se beneficiam das atividades de vida nova, tenham uma perspectiva de vida melhor e continuem levando a sua vida normalmente. Normalmente, não é legal ter HIV, mas com possibilidades de ter uma vida e sonhos, como outra pessoa qualquer. Essa parceria entre as ONGs e a Secretaria Municipal da Saúde é de fundamental importância na redução do contágio de DSTs e AIDS na cidade. Uma melhor qualidade de vida também depende de você. Por isso, retire sua camisinha masculina ou feminina em qualquer unidade de saúde da capital. Aproveite a vida e se proteja.